Olá, maternal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Tia Nadiele. É muito bom ter vocês aqui de volta. Então, para iniciar a nossa aulinha, vamos realizar a nossa rotina agradecendo primeiramente ao nosso amiguinho Deus! Vamos lá, crianças! Papai do céu, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus coleguinhas e por todos aqueles que fazem parte da minha vida. Obrigado, papai do céu! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tchalalalalaô Então, crianças, agora você vai perguntar para o papai, para a mamãe ou para quem esteja do seu ladinho. Dia, data, mês e ano. Muito bem! Então, crianças, como está o tempo hoje? O tempo está de sol? Está fazendo calor aí na casinha de vocês? Ou o tempo está de chuva? Está chovendo? Vocês já deram essa conferida na janela de casa? Muito bem! Então, meus amores, a aulinha de hoje nós vamos trabalhar uma data comemorativa que é realizada no mês de agosto, no dia 22 de agosto, é comemorado o Folclore Brasileiro. O que é Folclore, tia? Folclore é um costume, é um costume no qual aborda as lendas folclóricas, lendas que aconteceram há muitos anos atrás, certo? Fique ligadinho para vocês compreenderem mais um pouquinho. Então, crianças, como a tia falou, Folclore é um conjunto de sinônimos de cultura popular. O Folclore é um tipo de cultura popular do Brasil. Nelas existem vários tipos de lendas que a tia vai apresentar para vocês. Quem aqui já ouviu falar no Saci Pereirei? O Saci Pereirei é uma lenda folclórica brasileira. O Saci Pereirei é um menino travesso que gosta de brincar, mas quando a floresta está em perigo, ele age com rapidez para salvá-la, pulando de uma perna só, mas é muito ágil. Ele consegue estar rapidamente em todos os cantos da floresta. É o divertido personagem do folclore brasileiro. Você já conhecia o Saci Pereirei? O Saci Pereirei é esse menininho aqui que tem uma perna só. Ele usa um gorro vermelho. Vamos conhecer outro, outra lenda folclórica. É o Boi Tatá. Você já ouviu falar no Boi Tatá? O Boi Tatá é uma cobrinha mais simpática do nosso folclore. Os animais nunca sabem por onde ela se esconde. Ela é bem danadinha. Ela vive rastejando pela floresta com uma labareta de fogo que envolve todo o seu corpo. E ilumina tudo por onde passa. É ligeira cobra do folclore brasileiro. O Boi Tatá é uma cobra que ela vive em chama. Ela tem essas chaminhas de fogo. É uma lenda folclórica também brasileira. Outra lenda que a Tia trouxe para vocês que representa o nosso folclore é o Boi Bumba. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar sobre o Boi Bumba. O Boi Bumba é um boi muito animado do folclore brasileiro. Ele tem uma manta colorida que protege o seu corpo, que é repleto de enignas e medalha. O Boi Bumba vive nas regiões norte e nordeste. E sua aparição é motivo de muita festa e celebração. Então, o Boi Bumba é uma lenda folclórica que existe mais precisamente no norte e no nordeste, que é onde nós vivemos. Ela faz parte de um costume e de uma festa muito popular. Outra lenda folclórica é o Boto Cor de Rosa. O Boto Cor de Rosa é um simpático e gentil personagem do folclore brasileiro. Ele desfila sua beleza nas águas do Amazonas. É por lá, dá saltos e piruetas na água e costuma dar uma forcinha para o amor, unindo os animais da floresta. Outra lenda folclórica é a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma doce personagem do folclore brasileiro. Ela passeia pelos rios e florestas, sob uma grande folha redonda, distribuindo flores para todos os animais e seus amigos. E aí, vocês estão gostando de descobrir as nossas lendas folclóricas? As nossas lendas folclóricas? O Neguinho do Pastelho. O Neguinho do Pastelho é um clássico personagem do folclore. A maioria de vocês, possa que não tenha ouvido falar nele, porque ele é mais primordial em outras regiões. Ele vive nas Pampas Gaúchas e sempre que alguém perde alguma coisa, recorre à sua ajuda para encontrar. Então, quando você perde um objeto lá na região da Auxa, eles recorrem a um neguinho pastoreiro para encontrar. Essa lenda aqui, eu acredito que o papai de vocês também já contaram. A lenda da Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça é um ilustre personagem do nosso folclore. Com fogo no lugar da sua cabeça, ela vive lá na fazendinha, junto com cavalos, galinhas e vaquinhas, ao lado da igrejinha. E todos os dias sai para passear na floresta e brincar com os outros animais. Ela está sempre alerta, ajudando a evitar as queimadas na mata. É a simpática mulinha do folclore brasileiro. A Mula Sem Cabeça é um tipo de cavalo, só que ele não tem a cabecinha. No lugar da cabeça, eles têm uma chama de fogo. Outra lenda folclórica que é bem popular onde nós moramos é o lobisomem. Vocês já ouviram falar no lobisomem? O que é que tem medo de lobisomem? Então, o lobisomem é um homem que trabalha de dia e de noite, se transforma em um simpático lobo. Ele vive no interior do país, nas noites de lua cheia, gosta de ouvir do topo da... de uivar no topo da montanha, antes de encostar os animais da floresta para contar histórias do nosso Brasil. É o homem, lobo, contador de história do folclore brasileiro. Quem é que tem medo de lobisomem? Na quaresma, o lobisomem aparece com... é no qual ele aparece com mais intensidade. As pessoas têm medo por causa do lobisomem. Outra lenda folclórica é a Yara. A Yara é uma sereia muito vaidosa. Ela adora cantar e seu canto hipnotiza os maldosos. Ela também traz plantas e algas do fundo do rio para curar os animais de enfermidades. É a doce e encantadora sereia do folclore brasileiro. Já estou terminando, certo, crianças? O Curupira. O Curupira é o protetor da natureza. O Curupira tem os pés virados para trás. Estão vendo, crianças? O pezinho do Curupira não é como um dosso. O pezinho deles é virado para trás. Ele está sempre vigiando a floresta para espantar os maldosos que tentam destruí-la. É o astuto, o personagem do folclore brasileiro. Ele engana os caçadores para proteger a floresta. E aqui nós temos a Cuca. A Cuca é uma bruxinha simpática e protetora da floresta. Quando os pais dos filhotes saem para trabalhar, a Cuca vem pegar os animais para cuidar e ensinar-lhes sobre a natureza e magia dentro de sua caverna. Apesar de sua figura horripilante em um corpo de jacaré, esta personagem do folclore brasileiro é muito amável. Por último, a tia trouxe para vocês a Caipora. Quem é que já ouviu falar na Caipora? A Caipora é uma indiazinha muito simpática que passeia pela floresta com seu fiel escudeiro. O porquinho, ela mora na aldeia da floresta onde aprende muito com seus amigos índios. É a indiazinha destemida do folclore brasileiro. Então, crianças, a tia acabou de apresentar para vocês várias lendas do que fazem parte do folclore brasileiro. E como atividade, o que a tia quer que vocês façam? Vocês escolham uma dessas lendas e representem com a ajuda do papai e da mamãe através de desenhos, certo? Agora passei o telefone para o papai, para a mamãe ou para o responsável. Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje foi um resgate de lendas folclóricas que fazem parte do folclore brasileiro. E com a sua ajuda, vocês vão auxiliar as nossas crianças a representar essas lendas. E se vocês conhecerem outras, realize a contação para as crianças. Tenho certeza que elas vão amar. Então, como vocês vão avaliar nossas crianças? Elas prestaram bastante atenção na aula? Elas representaram as lendas? É sempre bom contar com o apoio de vocês. Um beijo e tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto